Presidente do TRE, desembargador de acima do voto, como é que está a obra da futura sede do TRE? Está indo tudo muito bem. Acreditamos que agora, no final de maio, nós vamos convidar toda a imprensa e a sociedade civil como um todo para que conheçam onde será a nova sede. A nova sede vai ser na Avenida Washington Soares? É perto da rua, uma rua bem pertinho da Avenida Washington Soares. Vai ficar entre o Foro Clóvis Black Black e o Tribunal de Justiça. Como é que vai ser esse prédio? Esse prédio vai ficar, as instalações vão ficar muito boas, vão poder melhor trabalhar, né? Trabalhar, é como é que se diz. Vai ser melhor para todos os juízes, para os servidores? Para os servidores. São quantos andares? São três andares. E o custo assim inicialmente? 38 milhões a parte inicial. Mas a senhora começa a obra, mas não... Já comecei, já comecei. Nós já estamos na fundação. Tanto que eu quero levar vocês, agora na primeira, segunda quinzena de maio, para conhecer. Tela Cander, um cara, olha o pai... O pai, olha o pai, olha o pai... Mas a senhora, olha o pai.